E aí pessoal, tranquilo, trouxe aqui mais uma questãozinha pra gente trabalhar, tá? Na realidade, eu achei super importante trazer essa questão porque é uma questão clássica, tá sempre em algum concurso e o que tá por trás dela, ou seja, a forma de resolver que é interessante, tá ok? Essa questão, ela costuma confundir muita gente e eu vou trazer pra vocês aqui, mostrar como a gente pode pensar pra resolver esse tipo de questão, que são as questões envolvendo torneiras, tá ok, pessoal? Então é isso que a gente vai fazer agora, vem aqui comigo e tá começando aqui, pessoal, mais uma aulinha. Bom, aqui estaria, na realidade, eu trouxe duas questões pra vocês, tá ok? Então, uma questão, eu vou passar como desafio, vai ser a próxima questão e essa questão aqui, pessoal, a ideia dela já, você pegando a ideia dessa questão, a solução dessa questão, você consegue resolver a próxima, tá ok? Eu vou passar então duas questões aqui pra vocês, vocês vão fazer uma e eu vou fazer essa aqui primeira. A segunda tem uma pequena diferença e vocês já vão ver, tente fazer, pois isso aí é o que vale, tá ok? O que é mais importante é você praticar, pratique bastante, tá ok, pessoal? Então, olha só, uma torneira enche um tanque em quatro horas, vamos imaginar que fosse a verdinha aqui, ó. Uma segunda torneira enche o mesmo tanque em seis horas, então a vermelha vai encher esse mesmo tanque em seis horas. Aqui, na realidade, tá um balde, mas vamos imaginar que seja um tanque, tudo bem? Em quantas horas esse tanque ficará cheio quando as duas torneiras estiverem funcionando simultaneamente? Pessoal, olha só, essa questão aqui, ela é interessante porque ela não dá a quantidade, a capacidade desse tanque. Ela nos diz apenas que uma torneira enche em tanto tempo e uma segunda enche em Y tempo. Então, aqui X tempo, aqui Y tempo, né? X horas, Y horas. Então, a gente não tem o referencial, então a gente precisa ter alguma coisa, tá? Como referencial. E o nosso referencial aqui, já que ele pede pra gente em quantas horas esse tanque ficará cheio, a gente poderia pegar como uma referência uma hora, tá? Olha só que interessante pensar dessa forma. Se você pensar que o tanque, o quanto tempo esse tanque ficaria cheio em uma hora, tá? Você começa a ter uma ideia. Por quê? Porque se você imaginar a primeira torneira trabalhando sozinha, você vai ver que ela iria encher em uma hora um quarto desse tanque. Concorda comigo? Já que ela enche completamente em quatro horas. Então, se você dividir esse tanque em quatro partezinhas iguais, então vamos imaginar que tivesse aqui a mesma quantidade de água nessas quatro partezinhas aqui. Então, um quarto, vamos imaginar que essa divisão estaria correta. A mesma capacidade de água estaria nessas quatro partezinhas aqui, tá ok? Então, aqui representa um quarto desse tanque, concorda? Já que ela enche totalmente em quatro horas. Então, uma hora significa exatamente um quarto desse tanque. Não é isso, pessoal? Beleza. Pegando esse raciocínio, olha só que interessante. A segunda torneira, ela encheria esse tanque aqui em seis horas. Então, em uma hora, que é a nossa referência, essa torneira laranjinha aqui iria encher aí, vamos dividir esse tanque aqui em seis partes iguais. Então, uma, duas, três, quatro, cinco. Vamos imaginar aqui. Então, teríamos seis partes iguais, certo? Uma, duas, três, quatro, cinco, seis. Beleza. Em uma hora, esse tanque, certo? Ele iria encher, então, a primeira encheu um quarto do tanque, certo? A segunda torneira vai encher esse tanque aí, é aqui, nessa partezinha aqui, que é um sexto do tanque, que é menor que um quarto, né? Então, em uma hora, a laranja vai encher exatamente essa parte. Ela é mais lenta porque ela leva seis horas para encher. Então, ela vai encher um pouco menos em uma hora, tá, pessoal? Então, olha só, se a gente levar a nossa referência a sério e levando em consideração agora as duas torneiras trabalhando simultaneamente, ou seja, em uma hora, as duas torneiras vão encher quanto desse tanque? Ora, a gente pode pegar exatamente um quarto, que é a capacidade que a primeira enche, certo? Somar aí, pessoal, com quanto? Com um sexto, que é a capacidade do tanque que a segunda laranja, a segunda torneira, né? Laranja aqui, vermelha, sei lá, enche. E isso aqui daria quanto? Olha só, pessoal, que interessante. Essa soma aqui é a capacidade. Se você somar isso aqui, ficaria, né? A gente viu nas aulas de adição de fração, eu vou multiplicar aqui por seis. E aqui, na realidade, eu poderia até multiplicar por três, né? Então, aqui, por três e aqui por dois para dar doze. Não é isso? A ideia é deixar frações homogêneas. Bom, pensando nisso, eu vou ter que multiplicar por dois aqui e aqui por três para encontrarmos uma fração equivalente. Então, ficaria três por doze. Então, a gente teria aqui três por doze. Vamos colocar aqui, ó, três por doze. Somado aqui com dois por doze. Não é isso? Então, ficaríamos aqui com cinco dozeavos. Seria a capacidade que as duas torneiras encheriam o tanque em uma hora. Então, se você dividir esse tanque aqui, olha só. Vamos apagar aqui para ficar interessante e mais fácil a gente enxergar. Se você dividir esse tanque aqui em doze partes iguais, eu não vou fazer todas essas divisões, mas se você pegar aí doze partes iguais, cinco dessas partes, tá, pessoal? Cinco delas a gente consegue, uma, duas, três, quatro, cinco, né? Vamos imaginar cinco dessas partes aqui, ó. Cinco delas o tanque ou as duas torneiras consegue encher em uma hora. Olha só que interessante. Então, essa partezinha aqui do tanque, cinco dozeavos, é a capacidade que essas duas torneiras enchem esse tanque em uma hora, tá? Então, ainda faltam aqui seis dozeavos, tá? Então, quanto tempo levaria, então, para que essas duas torneiras enchessem esse tanque aqui simultaneamente? Bom, pessoal, olha só que interessante. A gente pode criar uma regra de três aqui bem rápida, tá? A gente vai aprender um pouco mais sobre regra de três, depois ali de razão e proporção, que é o próximo assunto que a gente vai abordar aqui. E, mas, daria já, que é tão aplicado a regra de três, né? Olha só, se uma hora a gente enche, quanto desse tanque? Ora, cinco dozeavos desse tanque, né? Certo, pessoal? Então, quantas horas eu precisaria para encher doze de doze? Ou seja, doze, a unidade do tanque, o total desse tanque. Pessoal, multiplicando aqui, ó, em x, né? Você deve concordar comigo que esse resultado aqui, ó, ficaria cinco dozeavos vezes x, não é isso? Vezes x é igual a um vezes doze de bi por doze é um. Então, aqui, ó, multiplicaríamos aqui o doze por um, então ficaria cinco x é igual a doze. Não é isso, pessoal? Então, ó, doze, ou melhor, x, que é o que a gente quer, é doze dividido por cinco. E doze dividido por cinco, se você for fazer esse cálculo aí, doze dividido por cinco vai ser igual a dois, sobraria dois aqui, doze vírgula quatro. Então, isso aqui seria dois vírgula quatro horas. Observe que aqui tem hora. Então, aqui estaria um outro passo que o pessoal costuma se confundir bastante. Pessoal, aqui seria muito mais importante a gente transformar em minutos, porque essa fração aqui, às vezes, confunde a galera, né? O pessoal acha que isso aqui é duas horas e quarenta minutos, e não é, porque dois vírgula cinco horas seria duas horas e meia, duas horas e trinta minutos. Então, isso aqui é um pouco menos, tá ok? Então, é muito importante a gente, é interessante a gente multiplicar isso aqui por sessenta, porque se uma hora tem sessenta minutos, duas horas e quarenta, ou melhor, dois vírgula quatro horas, isso aqui seria, se a gente multiplicasse por sessenta, encontraria em minutos. Isso aqui, se você for multiplicar, vai dar cento e quarenta e quatro minutos. Olha só como fica mais fácil, porque cento e vinte minutos tem duas horas, e cento e quarenta e quatro é cento e vinte mais vinte e quatro, né? Isso, então, temos, ó, duas horas e vinte e quatro minutos, tá ok? Então, é exatamente esse o tempo que as duas torneiras levam para encher esses tanques aqui, né? Simultaneamente. Então, duas horas e vinte e quatro minutos é o tempo que levaríamos para encher esse tanque simultaneamente com as duas torneiras. Existe uma fórmula, eu vou passar até para o próximo tópico aqui, ó, que é a questão que vocês vão fazer sozinhos aí, tá? Vocês vão fazer sozinhos essa questãozinha aqui, é que agora apareceu um furo aqui nesse tanque. Pessoal, existe uma fórmula, já vou deixar aqui, ó, que é a seguinte. Um, se você quer descobrir o tempo, você pode usar essa relação. O pessoal usa, quem pratica muito essa questão aqui já tem de cabeça essa formulazinha, que é o inverso do tempo que você quer, o tempo simultâneo, é igual o tempo que leva para as duas torneiras, ou com as duas torneiras trabalhando simultaneamente, né? Esse tempo que você quer encontrar é igual ao inverso do tempo da primeira torneira, então, vamos ver aqui, ó, t1, somado com o tempo da segunda torneira, t2, com a terceira, com a quarta e assim sucessivamente, tá? E, claro que essa questão aqui tem um detalhe, que é esse furo aqui, você vai ter que pensar nessa relação, ou não use essa fórmula por enquanto, tente resolver da forma que a gente fez anteriormente para entender o que você está calculando, tá ok? Então, se a gente fosse calcular por essa fórmula a questão anterior, olha só, o tempo que eu quero encontrar é 1 sobre o tempo que a primeira leva, que foi 4, mais 1 sobre o tempo que a segunda leva, que é 6, tá, pessoal? Usando ou resolvendo essa equação aqui, você iria encontrar também 2,4 horas, que é a mesma coisa que 2 horas e 24 minutos, tá ok? Então, eu vou deixar aí na descrição do vídeo, pessoal, eu vou deixar na descrição do vídeo a solução, ou melhor, a resposta dessa questão aí, tá? Essa questão aí agora apareceu, e aquele buraquinho ali, né, ele está jorrando água, numa razão ali de 3 horas, tá? Ele jorra uma quantidade de água, né, ele está esvaziando esse tanque, se fosse considerar só o buraquinho ali, ele esvaziaria esse tanque em 3 horas, só considerar isso. Tente fazer aí e veja no que vai dar, ok? Espero que vocês tenham gostado, e vejo vocês na próxima aula, tá ok, pessoal? Não deixe de fazer, pois praticando é que a gente sofre, e sofrendo é que a gente não esquece. Tudo bem? Então, é isso. Vejo vocês na próxima aula. Até mais. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho